Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um terceiro compasso da dupla conseguiu fugir com a arma usada no crime e vários pertences das vítimas. Nosso querido guerreiro da madrugada, Valdir Adriano, traz os detalhes aqui na tela do 6 Horas. Essa ocorrência teve início por volta de 11h30 da noite desta segunda-feira, ali na Avenida Itacolomi, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Policiais militares da ROCAM receberam a informação de que um grupo de criminosos, mais precisamente três, estariam cometendo arrastão em um daqueles micro-ônibus alternativo, também conhecido como amarelinhos. Eles haviam tomado de assalto isso aqui, tudinho que você está vendo aqui, celulares, cartões de crédito, dinheiro, todos os pertences dos passageiros. Esse assalto aconteceu ali na Avenida Abiurana, que fica ali no Parque Mauá, também na zona leste de Manaus. Só que os policiais militares receberam a informação privilegiada de uma das vítimas que ligaram para o 190, daí a importância de ligar para o 190, informando as características dos suspeitos que teriam fugido em um HB-20 preto, que é esse que você vê aí nas imagens. Agora, pasmem, esse veículo era utilizado por um rapaz identificado como Lucas Santos de Castro, que tem 22 anos de idade. É esse que você vê aí de costas nas imagens. Esse rapaz estava praticando arrastões, dando cobertura para esses assaltantes que estavam armados. E também nas horas vagas, segundo ele, a profissão era motorista de aplicativo. Mas quem vai contar detalhes sobre a prisão de dois dos três suspeitos de cometer esse arrastão nesse amarelinho, é o Cabo Leno, que é um dos integrantes aí da guarnição da ROCAM, que conseguiu, de forma exitosa, conseguir prender dois suspeitos, né? E também, entre esses suspeitos, estava um adolescente de apenas 15 anos de idade, é o que chama de ousadia, né? Bom, boa noite. Realmente, esses assaltantes aí estão muito ousados. Por volta de 11h30, nós recebemos a denúncia aí que um HB20 tinha efetuado apoio a um roubo ao micro-ônibus. E nós fizemos o patrulhamento em busca do veículo e obtivemos êxito na Avenida Itacolomi, onde os dois saíram do veículo informando que não sabiam o que estava acontecendo, que eles estavam passeando. Aí fizemos a abordagem e encontramos diversos celulares e várias documentações dentro do veículo, inclusive cartões de crédito, cartões de saque de dinheiro, essas coisas. Agora, um dos rapazes que se diz motorista de aplicativo e disse que foi usado ali, né? Tentou inventar uma mentirinha para vocês. É, realmente, ele chegou a falar que tinha pego um passageiro e estava apenas passando, que não tinha nada a ver, ele era um motorista de aplicativo, mas não deu certo. Pois é, o fato é, obrigado, Cabo Lennon, e agora os dois aí que foram presos vão responder aí pelo crime de roubo majorado e também, quem sabe, a Associação Criminosa, os procedimentos estão sendo feitos durante a madrugada aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia, que está lotado de vítimas que conseguiram reconhecer os suspeitos e também recuperar parte da materialidade que foi usada nesse assalto, já que o terceiro integrante que estava armado, que estava com o revólver calibre 38 e o restante dos celulares e pertences das vítimas, infelizmente conseguiu fugir. Agora fica a cargo aí dos policiais civis, aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia, conseguirem localizar esse, já considerado a partir de agora, coragido. Rocan é pau, meu amigo, Rocan é pau. Não tem mimimi, não tem historinha, é o couro amarrado e a pia comendo. Bandido com a Rocan ou vem de pé ou vem deitado. Esse é o lema. Agora é o seguinte, continua aqui na quadra comigo aqui. Vem comigo aqui, Leone. Porque é o seguinte, tiroteio na Zona Leste, tiroteio na Zona Leste. Vem, pode mostrar a nossa robótica aqui, vamos lá. Aqui, é garoto. É doido, né? É o seguinte, tiroteio na Zona Leste, ontem à tarde, lá no Jorge Teixeira. Bandido e polícia. Esse tiroteio resultou num acidente de trânsito. Num acidente de trânsito na Zona Leste. E quem conta os detalhes pra gente? Aqui, Leone, eu vou deixar o Leone doido. Quem conta essa história pra gente é o Luiz Rodrigues, aqui na Tela do Seis Horas. O caso aconteceu por volta de uma e meia da tarde neste Lava Jato, localizado na Avenida Hilário Burjão, a Rua do Cuxico, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. De acordo com a polícia, quatro criminosos estavam neste veículo. E possivelmente estariam cometendo assaltos na Zona Norte de Manaus, quando um cabo da polícia militar percebeu algo estranho e em seu carro particular iniciou uma perseguição. Os criminosos, ao notarem a presença do policial, iniciaram uma troca de tiros, que só parou com a colisão deste carro. Logo em seguida, fugiram nesta direção sem ser identificados. No veículo abandonado foi encontrada uma arma de fabricação caseira e um simulacro de pistola. O policial não ficou ferido, mas de acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevistas, um dos quatro criminosos foi atingido com três tiros nas costas. Um outro carro, que estava estacionado próximo ao local, foi atingido na confusão. O veículo utilizado pelos bandidos não possui restrição de roubo e ficará em posse da polícia por enquanto. E as buscas para encontrar os envolvidos já foram iniciadas. E olha só, ainda bem, ainda bem que para os bandidos, geralmente, a situação fica triste. Aí, no caso, a polícia agiu rápido e conseguiu tirar de circulação esse criminoso. Parabéns aos policiais aí, que não contam esforço para melhorar a segurança da população. E hoje, pela manhã, a polícia cumpriu o mandado de reintegração de posse. Na verdade, foi ontem, né? Foi ontem que a polícia cumpriu o mandado de reintegração de posse em um prédio leiloado no centro de Manaus. Quem pagou pelo imóvel, antigo, né? Um antigo dono, diz que não sabia do leilão. Os moradores pretendem entrar na justiça agora. Bárbara me trouxe os detalhes aqui na tela. 20 famílias foram retiradas deste prédio, localizado na rua Ferreira Pena, no centro da cidade. O imóvel foi leiloado. E quem havia comprado os apartamentos do antigo dono foi obrigado a sair. Estou muito revoltada com tudo isso, sabe? Porque não era coisa que ele fizesse com ninguém, não. Jacilene conta que a mãe, falecida no último sábado, havia comprado o apartamento por 30 mil reais e não tinha sido avisada que o imóvel estava em leilão. Pegou tudo, a gente de surpresa. Gente, eu agora cheguei para me arrumar as coisas, que minha mãe faleceu. Está com uma semana. Quando eu chego aqui, está a polícia, está tudo aqui embaixo já para remover as coisas da gente. As famílias vão recorrer à justiça para obter o dinheiro de volta. No local, 60 policiais militares participaram da reintegração. Olha só, é uma situação que você... Eu sempre falo o seguinte, né? Que você, ao fazer um negócio, você tem que prestar muita atenção com quem você está fazendo o negócio. Os documentos, né? Os documentos originais, para você não cair nesses contos do vigário, que geralmente acontecem, né? Nas enganações de estelionatários. Então, quando você for fechar um negócio, procure saber com quem você está fechando o negócio. Procure ver documentos originais. Procure informações, né? Para que você não seja alesado. Porque nesse caso aí, a briga vai para a justiça. E olha só, o governador do Amazonas anunciou a contratação direta de aproximadamente 3 mil funcionários na área de saúde. A meta é conter o atraso salarial desses profissionais, né? Hoje contratados por empresas ou cooperativas terceirizadas. Quem traz os detalhes é a Samara Maciel, aqui na tela dos 6 horas. Segundo o governador Wilson Lima, todas as contratações vão ser realizadas ainda este mês no Centro de Convenções Vasco-Vazes, onde será montada uma estrutura para o Cadastro de Recursos Humanos, agência bancária e outros setores responsáveis para receber esses funcionários. Estamos anunciando aqui a contratação direta de técnicos de enfermagem que pertencem a empresas que prestam serviço ao governo do Estado. Só deixando claro que a contratação será feita daqueles técnicos que hoje trabalham nessas empresas prestando serviço para o Estado. O contrato é temporário. Os servidores vão prestar serviços por 4 anos, renováveis por um mesmo período. O objetivo da medida é acabar com o atraso salarial desses profissionais, que hoje são contratados por empresas ou cooperativas terceirizadas. Para acabar com aquela história do governo do Estado, passar para a empresa, para algumas empresas, e esse dinheiro nem sempre chegar ao servidor público ou a esse trabalhador da área da saúde e ficar esse ruído na comunicação, esse disse-me-disse, e aí no final das contas quem acaba sendo prejudicado é o funcionário, é aquela pessoa que trabalhou os seus 30 dias ali do mês e acabou não recebendo. Os funcionários vão ter reajuste nos benefícios pagos por cada plantão. Antes, esse valor era de 107 reais e vai saltar para 132 reais. Com a contratação direta, o Estado espera economizar 30% nos gastos com recursos humanos. Olha, e ontem foi comemorado o Dia dos Reis, hein? A data especial para os católicos é marcada com o dia de desmontar os enfeites de Natal. Entre os detalhes é Valdir Adriano. Segundo a tradição cristã, 6 de janeiro se recorda o dia em que os reis magos encontraram o menino Jesus guiados por uma estrela e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Todos os povos. Então, a representação dos magos na história de toda a salvação é exatamente a acolhida do Salvador em todos os povos. Assim como existe o período para montar a árvore de Natal, marcado pelos quatro domingos de Advento, tem também a data para desfazer a decoração natalina. Aqui na Família Reis, a tradição segue por anos, sempre com a família reunida. A gente junta a família para ajudar a desmontar todos os aparatos do Natal, né? Para guardar, encaixotar e limpar tudo. A família também aproveita a data para agradecer. Gosto de agradecer, né? Agradecer a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pela... Bem-estar de todo mundo, né? E pedir a proteção divina, que a gente precisa muito disso. Mais do que seguir a tradição, o momento é uma oportunidade de refletir, resgatar o espírito de união e amor ao próximo. Maravilha, hein? Olha, Manaus foi considerada a capital que teve o maior crescimento em arrecadação em 2019. Você ia saber disso? Pois é, é a primeira no ranking entre as 12 cidades mais populosas do país. Nossa equipe foi às ruas perguntar se alguém sabe o que é arrecadação municipal. Ah, não sei. Sei não. Outros tinham a resposta na ponta da língua. Para melhoria na cidade, né? No bairro. Ele está certo. Mas o que aconteceu para a melhoria da arrecadação, que em 2018 chegou a mais de 4 bilhões de reais e em 2019 alcançou a quantia de mais de 5 bilhões? Quem vai explicar é esse secretário do município. Foi-se identificado todos os processos que eram de arrecadação do ISS, do IPTU, do ITBI e de demais tributos, inclusive outras taxas não geridas pela Secretaria de Finanças, como o Implube, por exemplo, né? Foi feito esse levantamento e depois foi feito um plano de modernização de sistemas, de treinamento de pessoas, né? E de ambientes de arrecadação. Manaus teve um acréscimo de arrecadação de 16%, o que coloca a cidade em primeiro lugar no ranking, no item crescimento proporcional entre as 12 cidades mais populosas do país. Tem Manauara dando uma dica de onde pode ser colocado o investimento. Moradia é mais viável, né? Segundo o secretário da CEMEF, vai ter mais investimento na saúde e em outros setores também. Novas escolas, novas UBS, melhorando a qualidade dos serviços e estamos fazendo o maior plano de investimento do norte do Brasil. Praia ainda aponta que pessoas que utilizam alguns serviços é bom ficar atento, porque ao pedir a nota em faculdades, escolas e salão de beleza, por exemplo, participa da nota fiscal premiada com sorteios mensais. Ainda ressaltou que houve uma desburocratização na abertura de novas empresas, além de outra novidade. A novidade é que mais de 60 mil pessoas vão ter a isenção do IPTU das suas residências e isso vai acontecer de forma automaticamente, mas para isso elas foram selecionadas de acordo com alguns critérios. Tá, num programa nacional ou municipal ou estadual, como Bolsa Família, por exemplo, essa pessoa automaticamente, se ela for proprietária de um imóvel no município, quer dizer que ela tem uma renda per capita muito baixa, que ela só tem um imóvel e ela vai ter uma isenção automática. Se tiver no programa municipal leite do meu filho, também. E olha só, a gente volta a falar dos casos de polícia. A Delegacia do Idoso está investigando uma possível agressão a um idoso por um policial. Deixa eu conversar com a Bárbara Mitoso, que está lá com a delegada da Delegacia do Idoso, vai trazer informações. Como é que foi que aconteceu, Bárbara, esse crime aí? Se realmente aconteceu, se já foi registrado aí na Delegacia? Olá novamente, Márcio. Olha só, segundo a filha do idoso, né, do Valdemiro Pinheiro, de 66 anos, a Érica Lima, eles já registraram, né, o boletim de ocorrência, sim. Aqui a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso está investigando esse caso, né? Agora só para as pessoas de casa entenderem o que aconteceu. De acordo com relatos aí da filha dele, né, da Érica Lima, e também de algumas testemunhas, tem imagens, inclusive, que mostram a agressão. O seu Valdemiro, ele teria ido a um posto de gasolina da Avenida 7 de Maio, no bairro Santo Teuvino, na zona norte da capital, para comprar ali cerveja com amigos. Só que, ao chegar lá, né, ali com os amigos, dois policiais, na verdade, uns policiais, né, uma viatura, teria entrado em confronto, teria uma confusão ali com um grupo de pessoas. Nesse momento, o seu Valdemiro teria se aproximado para poder ver o que estava acontecendo, e aí um dos policiais acabou se aproximando dele, acabou colocando um teaser, né, aquele aparelhinho que dá choque no peito do seu Valdemiro, e em seguida teria o agredido, fazendo com que ele caísse no chão e batesse a cabeça no asfalto. Segundo relatos de testemunhas, nesse momento, o seu Valdemiro ficou sangrando e começou a babar, né, começou aí a espumar pela boca, passando mal. As pessoas ali pediam para que os policiais pudessem socorrê-lo, eles falaram, as testemunhas, né, falaram que os policiais resistiram, mas que acabaram atendendo o pedido da população, que também acompanhou aí essa, acompanhou que os policiais levassem, né, o seu Valdemiro até o SPA, e devido à gravidade, né, porque segundo o último boletim médico, inclusive, que hoje ele está internado, ele foi transferido, né, do SPA para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, porque o estado dele é grave, Márcio, ele está com coágulo de sangue na cabeça, segundo informações da filha dele, ele está na UTI, inclusive, internado, está inconsciente, está em coma, todo entubado. Então, realmente, assim, é uma situação muito delicada aqui o idoso e a família estão passando nesse momento, né, a gente, na verdade, aí até se compadece, né, com essa família, mas a delegacia está investigando esse caso para poder saber o real motivo dessa agressão, né, o que teria acontecido. Márcio, volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque nada justifica uma agressão como essa. O idoso está numa UTI e aqui a gente não tem historinha, não. A polícia, ela tem que fazer o papel dela. Na hora que tem que puxar a orelha, eu vou puxar a orelha. Na hora que tem que aplaudir, a gente aplaude. A gente aplaude. Então, vamos continuar acompanhando, a polícia está investigando esse caso. Se for o caso, os policiais devem responder na corrigidoria, sim. Então, a gente vai continuar acompanhando esse caso e ao longo da programação da TV em Tempo, a gente vai trazendo os detalhes. Continue com a gente. Olha só, um homem conhecido como Lourinho foi perseguido e morto a tiros ontem à noite na Zona Leste. A vítima era ex-presidiária. Uma dupla é suspeita de ter cometido o crime. Valdir Adriano, aqui na tela. A dor de uma mulher que ficou viúva e com um filho órfão. Ela chora a morte de Amarlison da Silva Costa, de 32 anos. Executado com cinco tiros na noite desta segunda-feira. A morte foi nesta escadaria do Armando Mendes, na região leste de Manaus. Os criminosos chegaram aqui pela rua Arthur Neto. Se aproximaram da vítima e dispararam diversas vezes. Mesmo ferido, o homem ainda correu aqui pelo Beco da Paz. Inclusive, ainda é possível ver o rastro de sangue aqui no local. E foi lá embaixo, onde esse homem, conhecido como Lourinho, já caiu morto. Foram vários tiros de pistola. Os estojos deflagrados ficaram espalhados pelo Beco. Segundo testemunhas, a Amarlison ainda lutou pela vida. Os tiros atingiram o ombro, cabeça e pernas de Lourinho. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia nas investigações. A equipe trabalha com a hipótese de acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. Obrigado, Valdir, pelas informações. Olha, e de Manaus para Manacapuru, um homem foi encontrado morto em uma praia que fica bem na frente do município. O corpo apresentava sinais de tortura. Marcelo Bezerra traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. O corpo é de um homem identificado como Ariel Sumoraz de Araújo, de 26 anos. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira, quando supostamente foi sequestrado por homens ainda não identificados. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Ariel Sumoraz apresenta sinais de tortura, como pauladas, asfixia e perfurações supostamente ocasionadas por pregos. Uma equipe de investigadores da Delegacia de Manacapuru esteve no local onde o corpo foi localizado para fazer a remoção. O Instituto Médico Legal, IML, deve apontar a causa da morte. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Manacapuru, que trabalha na hipótese de acertos de contas, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Obrigado, Marcelo, pelas informações. 6h59, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. E os 6 horas do dia, vocês ficam por aqui. A todos, um ótimo dia. Fiquem com Deus e amanhã a gente está de volta aqui no mesmo horário. Que Deus nos abençoe e nos proteja nesse dia. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho